Eu digo, bicho, mas a vida é desse jeito, as coisas têm que ser desse jeito. Ele disse, não, não pode ser assim, não. Os mais velhos aqui estão passando situação séria. Zé, é muita informação. O vô veio fazer, eu estou sentindo, muito incômodo, não podia sentar. Mandaram ele para o doutor, ele estava com hemorróide de lascar. O vô nunca veio na cidade, o médico lá, olha, botou ele com o bicho para cima, deu uma massagem, aí quando virou ele disse, o senhor se vira indo. Todo dia, antes de dormir, o senhor pega essa pomada e passa no ânus. O velho de um sítio, quando ele desceu, disse para a minha avó, disse, eu tive uma vergonha tão grande do doutor. Ele mandou eu passar, tu sabe onde mochiga esses cidadianos? Ela disse, sei não. Ele disse, eu vou dar uma de doido. Aí voltou lá, o médico atendendo o outro, ele abriu, doutor, desculpa aí. É porque eu me esqueci, a pomada que o senhor mandou é para passar aonde? Ele disse, amigo, no orifício anal. Não tem orifício anal, ele disse, tem senhor. Passa no orifício anal, está tudo certinho. A mulher disse, e lá? Ele disse, piorou. Agora não está no orifício anal. Aí a mulher disse, a gente não pode ir para casa sem saber onde colocar esse remédio. Eu vou lá de novo. Doutor, me perdoe, eu estou com a memória ruim. É para passar esse remédio aonde? Aí o médico disse, o senhor não tem a coluna vertebral? Ele disse, tem. Ele disse, vai ter o último ossinho ali dentro, embaixo. Já perto do sacro ali embaixo, não tem o cóccix ali? Tem. Ali, dois dedos, tem aquele orifício, o senhor passou ali, está tudo certo. Ele disse, ah! A mulher disse, e aí? Ele disse, do jeito que vai, eu não vou usar esse remédio, não. Vou não, porque ele agora disse que tem atado uma coluna, debaixo da coluna tem um saco, não sei o que, ele não disse não. O médico apareceu na varanda, lá em cima, no consultório. Doutor! Diga, rapaz. Ele disse, o remédio. É para passar aonde? No cu, rapaz. Ele disse, está vendo, filha? Se aborreceu, não vai dizer mais onde é. Agora, depois, vai saber. Tem veinho, rapaz, que... Doido, pai. O povo mesmo é egoísta, o ser humano é egoísta. Às vezes tem uma pessoa em casa doente, caindo nos pedaços, a pessoa sofrendo, doendo, mas fica injetando remédio, isso, aquilo, aquilo, aumentando... Só para dizer que tem uma pessoa ali. Eu não entendo muito bem, não, esses negócios. Aí, aniversário do véio. Noventa e oito anos. O véio já não escutava mais. Era o quê? O quê? O povo gritando com ele. Vamos fazer o aniversário de vovô. Pegaram o dinheiro da aposentadoria do véio. Botaram o véio sentado num banco. O véio já tinha caído a borracha que segura o queixo. Ele estava... Sabe aqueles véio que fica cabulho? Está lá o véio sentado. Contratado logo uma banda de pagode. Na época do véio tinha pagode. Então fizeram a festa, foi para eles mesmo. Tirem dentro de comida e bebida e o véio. O véio está para fora. Vai ser a última vez que eu estou lhe pedindo. Aí, ó. Está lá o véio com a boca aberta. Aí passou uma garçonete com um pratinho com uns pastéis. Olha o salgadinho. Olha o véio. Aí a filha. Papai! Vai comer sal. E sua pressão. E o bichinho? Passou outro lá com uns docinhos. Quando ele foi pegando, o filho tomou. Papai, o senhor está louco. E sua diabetes, papai? Se lembra que hoje de manhã deu 450. O senhor não é mais um homem, papai. O senhor é um pedaço de rapadura. O véio já está com as duas mãos lapiadas. Quando chegou o Guaraná, aí que ele foi para tomar o Guaranázinho, rapaz. Aí o neto chegou e disse, vovô. A sua úlcera, vovô. A dor de estômago. Não tome, não. Botou lá. Todo mundo comendo. Era só churrasco. Cerveja, avó. Olha, da melhor qualidade. Tudo geladinho. Cachaça, pagode batendo no dente. E o véio? E o véio? Está bom, rapaz? Está bom, está bom. Não adianta enfeitar mais. Já vinha de graça. Vai enfeitar para quê? Aí está lá. Está lá o véio. E a dança comendo no centro. Daqui a pouco o véio. Não grita de lá. Segure papai que ele vai cair do banco aí. Não vem mais. Vai ser a última vez você. Não vem mais tocar aqui, não. O colchão é meu, não é seu? Aí está lá sentado. Daqui a pouco vem um e a pruma o véio. Aí ele para o outro lado. O vovô está caindo, a pruma vovô aí. Quando a pruma era o véio, o véio não aguentou. Deu um grito. Pode parar! Aí ficou todo mundo olhando. É melhor morrer. Não posso comer um pastel por causa da pressão. Não posso comer um docinho por causa da diabetes. Não posso tomar um guaraná por conta do estômago. Quando eu estou me afastando para soltar uma bufa, vem um fresco para o mar. E ainda tem um povo para enganar. É o povo da melhor idade. Melhor idade no caralho, rapaz. Acaba cagando em fralda, dando trabalho aos outros. Vai para uma porra. Melhor idade é de 18 a 24. Pau duro, as meninas querendo transar. Ei! Porra de 90 anos, melhor idade. As pobres das velhas. Bota as velhas para dançar. Se vindo de ridículo, rapaz. Zé! Mãe morreu. Pai está com 98 anos. O primo dele, Joca. Está com 94. Joca sempre foi soteirão. Agora pai e mãe morreram. Aí os dois moram no sítio, na mesma cama. Cama de casal. Cabeça com cabeça. Tem ratão velho. Isso é um primo. Mas se mesmo a mulher que eu mandei tomar conta dele, essa semana deu uma confusão. Ela veio me chamar que o pai estava brigando com o primo. Brigando ele sim. Diz que o pai chegou aí no escuro do quarto. O pai diz ele. Joca. Joca. Acorda aí, Joca. Aí, Joca fazia. O quê? O que é? Me... Joca. Me diga uma coisa. Você está tocando punheta, Joca. Tô. Por quê? Porque essa não é a sua, não. Obrigado.